A gente vai informar, ingressando no circuito, Alfa Gostanco. Vai sim, gente vai ter o tráfico de São Paulo, meu Delta Brasso, Delta Vita 2.0. Vai reverter agora pela 1.6. Já sim, Alfa Gostanco, vai ingressar no circuito para pouso na 1.6. Sim, gente. Como é que tem o Amarás? Como é que tem o Amarás Sint, o ajuste 1.0, 1.4, vamos passar no Honda.